E o próximo? Marvin Sousa e sua comida cantante. Por um momento vi uma luz no fim do túnel. Olê! Gracias! Obrigado e gracias! Eu sou o simpático Marvin Sousa! E agora apresento-lhes minha comida cantante! Sim, nós temos bananas, 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 bananas... Bananas, ganhei muita vitamina que me pode e faz crescer. Temos barandas, muitas goiadas E mais frutas baratas Pois é, nós temos barandas Barandas para dar e vender Oh, eu adoro minhas verduras, como vai repolho? Vou repolhando E você, o cachorro? Mal do cígado Ou, o miú e aspargo? Me sinto nu, sem molho holandês O matrimonio está vermelho e estou resfriado Pois é, nós temos barandas Barandas para dar e vender 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 Barandas para dar e vender